O Brasil apesar de mostrar sua diversidade tão rica, na verdade todos temos uma coisa mais em comum. A gente tem a natureza, todo mundo é igual, não importa se você é brasileira, se você é homem, se é mulher, não importa qual religião, não importa a raça. Então quando eu lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, na primeira semana eu cheguei aqui, brasileiro não me considerava estrangeira, me considerava brasileira. Eu fiquei tão emocionada naquele momento, eu me sinto, cheguei no paraíso, eu me sinto assim. O Brasil é um lugar tão excelente porque realmente esse brasileiro ele com certeza ele vai se identificar muito com o budismo, porque budismo a gente fala muito de igualdade, e no budismo a gente nasce no mesmo, assim, a gente fala que nascemos no mesmo planeta, e crescemos no mesmo planeta, e a gente morrer no mesmo planeta. Eu não sei se um dia alguém vai morrer lá no outro espaço, eu não sei, mas é assim, todos, todos, todos a gente compartilhar o mesmo processo de vida. No budismo a gente fala nascimento, envelhecimento, doença e morte. E esse processo todos vamos passar. E não achar que envelhecimento é você vai ouvir idoso, não. No momento que a gente nascendo nesse mundo, o nosso célula está envelhecendo. Ou, em outra palavra, tem pessoas que talvez preferem falar de crescimento, né? Mas esse crescimento também faz parte do envelhecimento, né? Então, e a gente um dia vai chegar até o fim nesta vida, mas não só nesta vida. No budismo a gente acredita que a vida continua. E igual ontem, hoje e amanhã. Hoje acabou, então vamos para amanhã. Então, ontem acabou, ontem. Então, a gente vivendo hoje nessa vida. Então, o budismo fala muito dessa filosofia de como funciona o nosso universo, de como funciona a nossa vida. Então, todos têm a mesma chance de poder conhecer o budismo. Tem pessoas que talvez não são budistas. Já tem a crença dele. Mas isso não impede ele de conhecer o budismo. Vem conhecer o ensinamento. Porque esse ensinamento, ele é voltado para toda a humanidade. Não só para o budista. Por exemplo, o budista, a gente envelhece, a gente morre. E os outros seguidores? E a outra religião? Os seguidores de outra religião também, ele envelhece, também morre, também fica doente. Então, para nós, a gente fala sobre as verdades do universo. Chamamos o budismo porque é o ensinamento do Buda. A gente pode chamar ele de outra forma, mas a gente chama o budismo porque é o ensinamento do Buda. Então, muitas pessoas acham que é uma religião. O budismo é uma religião? Ou uma filosofia de vida? Ou outras, né? Eu costumo falar assim, para não cair, para não deixar a pessoa pensar só assim, um lado só. Fica um pensamento tão estreito, né? Estreito? Pensamento tão estreito. Eu costumo falar assim, o budismo é uma educação ensinada pelo Buda, o jeito de conduzir a nossa vida. E, posteriormente, virou uma religião, né? Porque temos rituais, né? Temos ensinamento, temos regras. Então, o budismo não é dogma, não tem dogma. A gente fala assim, ensinamento ou preceito, algumas regras, tem que seguir, seguir essas regras para não atropelar no meio do caminho. Então, essas regras são essenciais, né? Por exemplo, o budismo fala que não matar. Não matar homem, não poder tirar a vida de alguém, né? Não roubar, não mentir, não ter má conduta sexual, né? E não entropecer, né? Não usar drogas ou bebidas alcoolicas. Esses cinco preceitos são para toda a humanidade. Não importa cores, não importa raça, não importa quem é, ninguém pode fazer isso, né? Ninguém pode tirar a vida de alguém, ninguém pode mentir, né? Assim, ninguém pode roubar. Muitas pessoas, por que ele fica na cadeia agora, né? E ele violar alguns desses preceitos, né? E essa pessoa que está dentro da cadeia, tem chance de aprender budismo? Claro! Não importa quem você é, basta, você se arrepende, não arrepende mais, né? Assim, arrepende o que você fez no passado e sempre podemos reiniciar, né? E o budismo fala que seis reinos, né? Podemos renascer como humanos, podemos renascer como animal, né? Como outras formas de existência. Não importa qual reino que você está, um dia, quando a gente, através da prática, podemos voltar para a vida de iluminação. Imagina, a gente fala que até o animal tem chance de se iluminar um dia, imagina outros tipos de pessoas, imagina outras pessoas. Não importa se você está na cadeia ou se você está no palácio, né? A natureza não pede. Essa natureza, através da prática, lapidando igual uma pedra preciosa, todo o tempo carregando uma pedra preciosa com você. Através da lapidez, a gente limpa ele, a gente fica esculpindo ele, lapidando ele, um dia vai se iluminar. Se a pessoa com essa pedra preciosa, ele esquece ou ele não quer praticar, então aos poucos vai pegando poeiras, né? Sujeiras e vai ficar com camadas e camadas e sujeiras até perder esse brilho. Mas se um dia, não importa onde ele, relembrando de repente, querendo me aprofundar, então começar lapidando, limpando, tirando poeira, poeira, né? Um dia vai se iluminar. Budismo é pra todos. Budismo não é só pra budista. Bud proportional Bud ISIS Budismo não é só pra ter proprietários dos Estados Unidos. Eu vou deixar ela Burke do sworn e se sentiular.